40 mil inscritos, 40 mil pessoas que fazem parte da família Devaneios, 40 mil pessoas, umbandistas ou não, mas que tem vontade de aprender, vontade de contribuir, vontade de ensinar, pois sim, eu aprendo todos os dias com vocês nas nossas interações. Eu vim aqui agradecer a cada um de vocês que faz e que fez nos últimos anos todos os meus dias serem um pouquinho mais especiais. Eu me sinto um pouquinho mais querido, abraçado, amparado por cada um de vocês, sim, cada um de vocês que estão aí. Somos de fato uma família e mostramos nossa força todos os dias, pela união, pela força, por aquilo que um faz pelo outro. Essa união que eu encontro aqui é única, é maravilhosa, é impagável. Esse vídeo é um agradecimento meu a cada um de vocês que já me deu ouvido em algum momento, que já ouviu, que já foi me visitar no terreiro, que já interagiu aqui comigo, que já bateu papo comigo e que hoje faz questão de levar adiante o conhecimento, aquele pouquinho conhecimento que a gente tem de umbanda, de religiosidade. Não deixando, não permitindo que ninguém de fora fale aquilo que não conhece, porque você leva adiante uma base sólida de conhecimento, de estrutura. E aí eu te faço mais um convite. O YouTube liberou para nós a opção do Seja Membro. E o que é o Seja Membro? Você clica, está aqui embaixo, ao lado do Escrever-se, tem aqui o iconezinho do Seja Membro. No Seja Membro, você faz uma contribuição mensal com o canal. Para isso, você vai ter acesso a conteúdos específicos que estamos trabalhando já, enquanto você assiste esse vídeo. É como o Netflix, mas de umbanda. É um umbandflix, digamos assim. Você vai ter um acesso mensal, você vai pagar uma mensalidade pequena. São três níveis de mensalidade. Cada um terá alguns acessos de acordo com o nível de mensalidade, de acordo com o nível do membro que você ingressar, vai ter alguns acessos diferenciados. A gente vai ter o Família Devaneios, o Falange Devaneios e o Gratidão. Então, se interaja aqui. Dessa receita, deixa eu te contar, não é para o meu bolso, 70% vem para o canal, 30% vai para o YouTube. E deste 70% que vem para o canal, o que a gente vai fazer com isso? É importante que você também saiba. A gente vai trazer material novo para o nosso canal, equipamento novo para o nosso canal. De repente, arrumar um estúdio, quem sabe? Eu continuarei, óbvio, gravando no carro, mas também aqui na minha casa, quando gravo, de repente, estruturar um ambiente mais propício. Busco e buscarei trazer cada vez mais conteúdo de qualidade para vocês, para nós, porque eu também aprendo. Aliás, a melhor forma de aprender é ensinando. Então, eu te peço essa oportunidade, meu irmão, minha irmã. Se toca o teu coração, se faz sentido para você o nosso trabalho e você quer ter acesso a alguns materiais mais aprofundados de Umbanda, aqui, para quem for membro do canal, a gente vai falar sobre a história da Umbanda, sobre os decanos da Umbanda, sobre as vertentes de Umbanda, sobre os arquétipos de Umbanda. Vamos destrinchar um pouquinho, orixá por orixá. Eu vou ver como funciona para colocar, se possível for, materiais de estudo para todos nós aqui. Então, te peço essa oportunidade. Seja membro aqui do canal. Faça, de fato, parte mais profundamente da família Devaneios, da Falange Devaneios. É esse o convite que eu te faço hoje. Está aqui embaixo. Seja membro. Vai lá. Minha gratidão, meu axé, meu saravá e um grande, um grande, um grande, um grande abraço e gratidão.